O Dr. Bayer tem uma vasta experiência com aves, mas hoje ele e Hector vão visitar um rancho nas montanhas rochosas para atender uma bem diferente. É um avestruz que está com uma laceração no pescoço e vamos tentar fechar. Eu nunca atendi nenhum avestruz, eu tenho que me preocupar com alguma coisa? É bom não ficar na frente deles porque o chute é bem forte. É o tipo de coisa que me deixa animado, é uma chance para sair da clínica e não trabalhar com essas aves desde que sair do zoológico. Opa! Oi! Como é que vai? Bem, eu sou o Greg. Hector, prazer te conhecer. Muito prazer. Jeff, muito prazer. Há alguns anos o Greg e a Pat começaram a criar avestruzes para vender os ovos. É, aqui é o nosso pedacinho do paraíso. Eles enfrentaram um grande desafio e estão muito bem agora. Vou ficar atrás de você. A gente veio até aqui porque a clínica não tem condições de receber um animal desse tamanho. Scarlett, vem cá. A gente acha que ela deve ter se assustado com alguma coisa de noite, levantado e prendido o pescoço na seca. E aí, acabou ficando com uma ferida. Muito bem, mocinha, vem cá. Vem, lindinha. Scarlett! Muito bem, muito bem. Ela entrou. Oi, princesa. Ficou uma ferida enorme, né? É. Tá bem feio, hein? A gente veio dar uma olhada no corte no pescoço de uma avestruz. Tem de 10 a 13 centímetros de largura e uns 30 centímetros de comprimento. Eu vou limpar a ferida e, como ela não vai viver em um ambiente esterilizado, eu quero fechar mais a ferida para poder cicatrizar mais rápido. Vem cá. Vem cá. Calma. As pernas são bem fortes, né? Ela tá ficando mais agitada. A gente vai apagá-la? Não. Então dá um pré-anestésico. É, pode fazer assim, baixar um pouco a cabeça dela. A senhora não vai me chutar. É difícil trabalhar com esses animais. As pernas deles são muito fortes e eles chutam com muita violência. Calma, tá tudo bem. Um, dois, três. Muito bom. Agora temos que deixar a medicação agir e começar o procedimento. Vai levar de cinco a dez minutos. Tá legal. A gente vai segurá-la até... Certo. Relaxa, querida. Você aprende a lidar com eles. Aprende a interpretar a linguagem corporal. É igual o que acontece com um cavalo ou qualquer outro animal. Vamos lá, querida. Eu estou lavando a ferida para não acabar prendendo nenhuma bactéria lá dentro depois de suturar parte do ferimento. Calma, querida. Cuidado, querida. Dá para deixá-la mais calma. É só acariciar a coxa dela. Os avestruzes não têm penas nas coxas. Eu vou suturar uma parte aqui. Ah, minha princesa. Fica calma. Quase acabando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ela está fazendo de tudo para dificultar o processo. Na verdade, o cérebro do avestruz é menor do que o olho. Isso. Aguenta firme. Falta muito? Já estou terminando. O que eu fiz foi limpar a ferida e suturar da forma que dava para não ficar aberta. Isso vai ajudar o processo de cicatrização. Eu não queria que ela tivesse uma infecção ou um abscesso. E eu tenho certeza de que vai cicatrizar muito bem. Tudo bem, mocinha. Pode descansar. Daqui a pouquinho já vai estar correndo com os amigos por aí. Eu me importo com eles e faço de tudo para garantir o bem-estar deles. Boa menina. As fêmeas botam ovos a cada três dias. Ainda está muito cedo, então nós temos poucos ovos aqui. Para quem vocês vendem? Bom, a gente vende para restaurantes e famílias que queiram comer ovos de avestruz. Custa 50 dólares cada um. E a gente também vende a casca para pessoas que produzem joias e coisas do tipo. O ovo dessa ave é o maior ovo comestível do mundo. Demora uma hora e meia para cozinhar. Muitos restaurantes servem como uma iguaria fina. A gente já levou os ovos recheados para festas e eventos e deu para todo mundo comer. Esses ovos são o nosso sustento e é por isso que essas aves são tão importantes para nós. Teremos uma temporada agitada. Ah, então boa sorte. Obrigado. Então, tem os filhotes de emu que acabaram de nascer. Você pode dar uma olhada neles? Eu quero saber o que você acha. Sim, claro. Eu posso dar uma olhada. Claro. Oi, pessoal. Caramba, como vocês são grandões. Esses aqui vão ficar com a gente. A gente vai usar esses emus para produzir ovos. O emu é um animal engraçado. É a terceira maior ave do mundo e é primo do avestruz australiano. Eles têm três dedos, mas andam igual aos avestruzes, usando dois dedos. Tem algum adulto? Ou vocês trouxeram esses para... Não, a gente comprou os ovos e deixou numa incubadora. Eles estão com dois meses. Eles vão ficar de que tamanho? Ah, mais ou menos assim. É. Nossa. Chegam uns 40 quilos. Oh, ando bem. Peguei. Ótimo. Tranquilo. Eu vou fazer um exame completo. Deixa eu olhar a boca, os olhos, os ouvidos. Eu já vi que estão andando bem. Os pés estão ótimos, as pernas estão perfeitas, está tudo bem. Pode voltar. Lá vai ele. Pronto. Eu não estou vendo nada errado. Eles têm poucos meses de vida e ainda vão crescer bastante antes de começarem a pôr ovos. Mas todos parecem muito bem e bem saudáveis. Não tem nenhum problema no momento. Muito obrigado por terem vindo. Imagina, o prazer foi nosso. Beleza. Até logo, pessoal. Essas aves fazem parte da minha família. Não é fácil conseguir um veterinário que vem até aqui tão rápido. Eu fico agradecido pelo Hector e pelo Dr. Bayer terem vindo até aqui cuidar do pescoço da Scarlett. Eu fico agradecido pelo Hector e pelo Dr. Bayer terem vindo até aqui cuidar do pescoço 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 do pescoço. Eu fico agradecido pelo pescoço do pescoço do pescoço.